Os titulares da Pasta da Defesa dos Países da Cplp estão reunidos aqui na praia. Além de analisar as questões internacionais e as suas implicações político-militares no contexto da Cplp, um dos pontos da agenda é a proposta de criação de uma Célula Civil Militar da Comunidade. Essa célula visa complementar o exercício felino. Esta 21ª reunião dos ministros da Defesa ou equiparados da Cplp acontece no quadro do protocolo assinado entre os membros da comunidade e na agenda está o alinhamento da componente defesa com a presidência da Cplp. Os Estados-membros vão analisar a criação de uma Célula Civil Militar com o objetivo de complementar o exercício felino. Avaliar uma proposta de criação de uma Célula Civil Militar para complementar o exercício felino. Criando esta célula nós estamos a introduzir uma parte civil e militar para associar a este exercício como mecanismos de empoderamento da Cplp junto das Nações Unidas no que tem a ver com as missões de paz e de segurança. O núcleo vai focar na especialização e formação para ser um braço das Nações Unidas em missões de paz. Acima de tudo a especialização e a formação que tem que fazer para se constituir através de uma bolsa para quando for necessário e para quando a Cplp for chamada a gente possa interagir com uma célula bem organizada e capacitada nas missões de paz das Nações Unidas. A guerra na Ucrânia e o seu impacto nos países não podia ficar de fora. Portugal como membro da NATO e da comunidade vai trazer a sua experiência e conhecimento para todos os outros Estados-membros. Portugal como membro da NATO é o país que tem uma participação mais ativa. Nós estaremos a ouvir e a colher as experiências e a tomar a experiência que eles estão a passar para podermos em sede de partilha e de conhecimento conhecer e compreender melhor essa dinâmica e como é que os Estados estão a se organizar para responder e como é que se está a se reconfigurar toda a questão da segurança e defesa a nível dos países e a nível mundial. Esta tarde, os ministros da Defesa ou equiparados serão recebidos em visita de cortesia pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva.